Música Para ficar com aquela cor maravilhosa para o verão, nós estamos aqui no salão, na nossa sala de bronzeamento, o Magic Tan E essa aqui é a Rejane, que vai apresentar para vocês um pouquinho, dar umas dicas do Magic Tan para vocês, os benefícios E vai fazer uma demonstração para vocês, tá bom? Bom, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o bronze, sobre os benefícios dele E vou começar falando sobre os preparativos para chegar no verão com aquela cor maravilhosa, sem precisar se expor ao sol Então antes de fazer o bronze, é muito importante a pessoa fazer uma esfoliação de pele, para deixar a pele bem limpa para receber o produto Chegando aqui, temos todo um cuidado com a preparação A gente passa um hidratante na pele, nas partes mais secas, nas unhas, cutícula, calcanhar Para evitar que fique aquele bronze mais marcado, que são partes do corpo que geralmente pigmentam mais Além disso, é importante também a pessoa, quando ela vem para fazer o bronze, ela já vir preparada Com uma roupa bem soltinha, com um chinelinho e o biquíni, a forma como ela gostaria de fazer o bronze Agora a Andressa, a nossa modelo, já está preparada para começar o bronze e eu vou começar a aplicação O importante também, a importância do bronze, para quem não gosta de pegar sol Ou para as pessoas muito calca e muito clara É justamente esse fato de não se expor ao sol De evitar as radiações, ele dá um efeito super bom, natural É um efeito que dura de 7 a 10 dias Tanto as pessoas fazem agora no verão, como quem está com a pele muito clara E quer ir para a praia, não quer chegar com a pele muito branquinha Então chega, faz um bronze para ir Como também é muita época agora de formatura, de casamentos As pessoas ainda não tiveram muito tempo de ir até a praia, pegar a sua cor Quem gosta de pegar sol Então, para todas essas ocasiões, vale muito a pena o Jet Bronze Finalizamos agora então o bronze da Andressa E eu gostaria de salientar também que esse bronze, o produto dele é eco-alergênico E dar mais algumas dicas para vocês Referente à qualidade do bronze E de qual maneira proceder para ele durar mais Então assim, o bronze, como eu já falei A durabilidade dele é de 7 a 10 dias Salientando que é importante Hidratar a pele Ter cuidado para não esfoliar Não esfregar muito a pele no banho E passar bastante hidratante Principalmente nas regiões mais secas Joelho, cotovelo, mãos Próximo aos pés também Que são regiões que geralmente a gente tem mais ressecadinhas e sem a pele Mantendo esses cuidados assim O bronze tem uma durabilidade muito boa E vai ficar um efeito muito bom Espero que vocês tenham gostado E para quem quer conhecer um pouco mais sobre o bronze Também estamos à disposição aqui no Salão de Osso Colares Visagismo e Beleza Muito obrigada